Campanha da Paz, sejamos luzes a todos os lugares que nós passamos nessa terra. Que nós falamos o nome do Senhor Jesus e mostramos Deus a todas criaturas. Campanha da Paz, sejamos paz nessa terra. Vamos fazer a campanha da paz, a campanha da paz da libertação. Vamos ser paz para nossos amigos, vamos ser paz nessa terra. Campanha da Luz, campanha da Luz, campanha da Luz. Vamos ser paz a todos que nós encontrarmos. Campanha da Paz, paz a todo o universo, paz a todo mundo. Um só dia todos falarão a mesma língua.